Opa, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultou Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre o conceito de capital de giro de maneira bem descomplicada. A melhor maneira de você entender o capital de giro sem o peso dos conceitos técnicos é imaginar que capital de giro é todo aquele dinheiro que a empresa precisa para manter suas operações em funcionamento durante o mês. Imagine então a seguinte situação. Uma empresa que vende com prazo de 30 dias e vende a uma média de R$ 10 mil por dia. Acontece que quando ela dá o prazo de 30 dias significa dizer que no trigésimo dia ela não recebeu ainda o fluxo decorrente das vendas do primeiro dia. Os R$ 10 mil que ela vendeu a prazo no primeiro dia do mês ela só vai receber no trigésimo primeiro dia. ou seja, no primeiro dia do mês seguinte. Ocorre que nas suas vendas, no preço de vendas que gera aquele faturamento, aquele faturamento diário de R$ 10 mil já está embutido ali o lucro que o empresário coloca a lucratividade que ele coloca em cada peça que ele vende. Portanto, a operação que ele desenvolveu para poder produzir aqueles R$ 10 mil de vendas tem um custo menor para ele. Imagine, por exemplo, que a empresa tenha uma lucratividade de 20% nas suas vendas. Para ela vender os R$ 10 mil que vende todos os dias ela tem um custo de R$ 8 mil. Nesse caso, a necessidade de capital de giro da empresa é, na verdade, R$ 8 mil por dia que é o que ela efetivamente precisa desembolsar ao longo do mês para produzir todas as vendas do período. Nesse caso, a necessidade total de capital de giro dessa empresa seria R$ 8 mil vezes 30 dias que é o que ela efetivamente precisa todos os dias. Então, daria aí uma conta de R$ 24 mil, R$ 240 mil R$ 24 mil, R$ 3 vezes 8, R$ 24 mil R$ 240 mil é que é a necessidade de capital de giro desta empresa. Olha, isso é grosso modo, é uma maneira descomplicada de você entender o que é capital de giro e como calcular a necessidade de capital de giro. O que você vai calcular, na verdade, são os custos das mercadorias vendidas. Ou seja, quanto custou para ele vender tudo aquilo durante o período, dando 30 dias de prazo para os seus clientes. Então, essencialmente é isso. De maneira descomplicada, é assim que você pode entender capital de giro. Mas, é claro, para aprofundar isso, você precisa pesquisar um pouco mais. E aí, eu te sugiro, o meu treinamento seja consultor agora. Se você ainda não conhece, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para conhecer o meu treinamento. E se você pensa em se tornar consultor empresarial, lá você vai encontrar tudo o que precisa para ingressar nessa carreira e viver integralmente da consultoria. Por hoje era isso. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.